Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, acima de 6 anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Aproveitando a pergunta do Lucas Silva em relação ao Gabigol, eu não tenho essa informação que o Gabigol está fechado com o Corinthians. O que eu tenho de informação é que o Corinthians vai contratar um atacante midiático para a próxima temporada, tá? Esse atacante midiático é um jogador, claro, né? De renome, um jogador que não costuma ser barato. E para isso o Corinthians conta, né? Ou sonha com a venda do Iuroberto. Na verdade, é uma projeção que o Corinthians tem vender o Iuroberto no final do ano, tá? Na próxima janela. O Iuroberto tem esse sonho também de jogar no futebol europeu. Vai deixando o like aí, tá, gente? Ele tem esse sonho de jogar no futebol europeu. Então, o Corinthians planeja a virada do ano dessa forma. Então, contratando um atacante de ponta, um jogador fera, para jogar ao lado do Memphis Depay, enfim, né? E o Ramon Dias que vai escalar o time. Mas para isso, né, o Corinthians precisa vender o Iuroberto. A ideia é contratar até dois atacantes com status de super titular. Só que um atacante, pelo menos, vai ser contratado midiático. E, claro, dependendo aí da venda do Iuroberto, até dois atacantes. Talvez você falasse, sabe? Mas, poxa, não é uma notícia tão boa, né? É um midiático, não tem um nome. Aí eu lembro vocês que um dia antes de eu divulgar a informação do Memphis Depay, aquela bomba, né, que o Corinthians negociava com o Memphis Depay e que tinha feito uma proposta que havia agradado o jogador, né? Isso aí que vocês viram, né? Que a gente acabou ganhando aí o crédito em todos os lugares aí, vocês estão vendo? O Memphis Depay foi em primeira mão, né? A negociação, a proposta aqui no canal Café do Setorista. Vocês, talvez, né, algumas pessoas não vão se lembrar. Os mais malucos pelo canal vão lembrar. Um dia antes de eu trazer essa informação aqui, que estourou, um dia antes a minha manchete foi o Corinthians não fechou a janela de transferências, ou melhor, a minha notícia foi o Corinthians quer fechar a janela de transferências trazendo um jogador midiático que está desempregado. Pô, deixei na cara do gol para as pessoas darem a informação do Depay. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei. É um bastidor jornalístico, né, da minha profissão. O dia que eu trouxe a informação que o Corinthians negociava com um jogador midiático que estava livre no mercado, eu já sabia que era o Memphis Depay. Só que a minha fonte falou para não estragar as negociações, para eu segurar mais um dia ou dois, eu não lembro exatamente. Eu segurei, eu dei essa informação no dia e já trouxe o nome do Depay no dia seguinte. No dia anterior, ainda trouxe dois nomes que o Corinthians tentou na janela antes do fechamento, que era aquele paraguaio lá, que eu esqueci o nome agora, né, um atacante paraguaio lá, que eu esqueci o nome, um jogador bem desconhecido. E aquele lateral esquerdo também, que está na Espanha, que é argentino, que jogou no River. Foi outra bomba. E aí eu trouxe um dia antes, né, do Depay, que o Corinthians queria um midiático. Aí todo mundo, é, isso é conversa fiada. No outro dia eu trouxe que era o Depay, o pessoal ainda insistiu que era conversa fiada. Ah, o Sábio me falou, então é mentira, não vem midiático nenhum, e tome o Memphis Depay. Então eu estou informando vocês agora, tá, é muito importante isso. O Corinthians quer um midiático, vai trazer um midiático ainda para o ataque no ano que vem. E não quer dizer que esse midiático seja o Gabigol. Vou até tirar o nome dele aqui, não era o Arce, tá, o centroavante, era outro. Depois vocês lembram aí. Era um outro atacante. O Corinthians corre para fechar com o lateral esquerdo, Fabrizio Angileri, do Getafe da Espanha. argentino, tá. Vocês lembram desse, desse jogador? E o Fabrício Angileri, né, que jogou no, no, no River Plate. E também o Carlos Gonzalez, do Tijuana do México. Foram esses dois jogadores que o Corinthians tentou, eh, contratar. Eu trouxe essa, bom, foi exclusivo. Exclusivo! Do canal Café do Setorista. Esses dois jogadores. No dia seguinte eu venho com o Depay. Pô, tô, tava com tudo no mercado. Não é por causa da bola, meu irmão. Vem pra cima, vem pra cima que eu venho trincando. Entendeu? O Corinthians quer um midiático. Pode ser o Gabigol? Pode até ser. Mas o Corinthians não tem, é... Não existe uma regra hoje no Corinthians. Ó, vai ser o Gabigol. O Corinthians pensa em outros nomes. E vou falar mais, hein? Vou falar uma coisa aqui que eu não falei no Blend. Que se eu falar muito eu vou acabar entregando. Quando já tem nomes. Tá? Quando já tem nomes pra 2025 pro ataque pra midiático. E... E o... Mas depende muito também da venda do Yuri Alberto. Tá? Depende muito da venda do Yuri Alberto. Não é o Firmino, tá? Depende muito da venda do Yuri Alberto. Vocês já... Já teve gente, eu tirinho já, Firmino, será? Enfim. É o que eu... É o que dá pra falar, né? Até porque senão eu... Eu não quero num momento de decisão do Corinthians que a gente tem um São Paulo domingo. Lutando pra não cair. Tem semifinais de Copa do Brasil Sul-Americano. Eu não quero ficar divulgando nomes aí, nomes e nomes. Dá pra não ser acusado que quer like, entendeu? Não vou fazer isso. Já soltei o Marquinhos ontem que é um sonho pra 2025. Tá bom. Eu creio que agora nomes mesmo, né? Vamos esperar passar essas decisões pra gente tá trazendo pra vocês pra 2025. É que vocês são tudo fofoqueirinho, velho. Eu não ia falar ao Marquinhos, hein? No almoço com a Fiel, vocês cutucaram. Sabe, ele vai vir um midiário. Eu falei, tem um zagueiro. Aí, né? Me conta, me conta, me conta. Aí eu cheguei no brand, soltei que era o Marquinhos. É que eu não aguento, né? Eu sou um repórter linguarudo. Entendeu? Mas ano que vem o Corinthians quer um midiático, tá? Pro ataque, né? Pra fazer dupla aí com o Memphis Depay ou não, né? A gente não sabe aí o que vai acontecer. que vai acontecer.